O FA, deve ter pensado o torcedor do basquete cearense, mas só depois de comemorar a vitória sobre o Bauru, nesta quarta-feira. Até agora Paulinho Boracini, um dos heróis na vitória do Carcará, deve estar pensando na cesta milagrosa que fez. Depois de errar o lance livre de propósito, veja no vídeo abaixo. Mas o armador está ciente, daqui para a frente, só pedreira. Boracini erra lance livre de propósito, acerta de 13 e dá vitória ao basquete cearense, não vai ser nada diferente disso. Luta até o final, não desistir até o último segundo quem ficou aqui até o final pode prestigiar a vitória. Um pouco de sorte, mas a torcida ajudou demais, avaliou Paulinho. Paulinho Boracini anotou 16 pontos na vitória sobre o Bauru. Foto, Stefan Eilerti, divulgação, o tênseco Alberto Bial enalteceu o armador após a partida. Experiente no mundo do basquete, Bial até elevou Paulinho ao patamar de um dos grandes atletas decisivos já comandados por ele. O Paulinho é um jogador decisivo, mas nunca tive uma partida decidida nessa forma. Classificou o Paulinho hoje como o jogador mais decisivos que eu já tive em toda a minha carreira. Eu já ganhei no último segundo. Outro dia a gente ganhou do Franca, mas essa sexta é inacreditável, afirmou. Agora, o Carcará se prepara para enfrentar os dois últimos adversários da fase classificatória. 1º, o Flamengo, no domingo, 25, às 11 horas, na Arena Carioca 1, depois será a vez de encarar o Minas na terça-feira, 27, às 19 horas e 30 minutos, na Arena Minas Tênis Clube. 1º, o Flamengo, no domingo, 25, às 11 horas, na Arena Carioca 1, depois será a vez de encarar o Minas Tênis Clube.